O corpo da jovem Maria Helena foi encontrado na estrada da Graciosa, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba. Foram quase 5 horas de buscas até encontrar o corpo da jovem de 22 anos. É bastante tempo, mas não se compara aos mais de 20 dias que a família dela vinha sofrendo. Maria Helena de Jesus, para quem não sabe, desapareceu no dia 12 de janeiro. Depois de ir a um churrasco na casa do ex-namorado, Leonardo Simões. Ela foi morta pelo ex durante uma discussão. Aí, ele confessou o crime e ajudou a polícia junto com o irmão a localizar o corpo. Venha para a tela, se liga na reportagem. Leonardo Xavier Simões, de 29 anos, foi levado até a estrada da Graciosa depois de prestar depoimento. Uma grande escolta policial foi montada com o auxílio da Força Nacional. Nossa equipe acompanhou o trajeto. O caminho feito por Leonardo e o irmão dele, Ricardo, para esconder o corpo de Maria Helena. Durante as buscas, várias paradas. Tentativas de encontrar o corpo da jovem, mas sem sucesso. Mais uma parada e mais uma vez as equipes entraram na mata na tentativa de localizar o corpo da Maria Helena, acompanhados do Leonardo. Sem sucesso também. A gente vai seguir mais uma vez aqui, acompanhando o trabalho das equipes, para tentar localizar o corpo. A escolta foi até o rio Yundiaquara, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba, ainda sem novidades. Depois de três horas de buscas, as equipes decidiram retornar. Enquanto isso, Ricardo deixava a delegacia de São José dos Pinhais. Como ele dirigia o carro usado no crime, poderia mostrar o ponto exato em que o corpo da jovem foi deixado. E depois de meia hora parados aqui no começo da antiga estrada velha da Graciosa, mais uma viatura chega aqui, Ricardo, irmão do Leonardo, acaba de ser trazido aqui por uma equipe policial para também tentar indicar o local em que eles teriam deixado o corpo da Maria Helena. As equipes seguem até outro ponto da estrada. Depois de cerca de quatro horas de buscas, finalmente o corpo de Maria Helena foi localizado aqui na estrada velha da Graciosa. Neste momento, as equipes fazem o isolamento do local para fazer a retirada do corpo. Os irmãos apontaram o local sem demonstrar nenhum tipo de reação e entraram na mata com as equipes. Durante todo o período de buscas, procuraram esconder os rostos. A dificuldade é que eles vieram para cá desovar o corpo à noite, no momento de tensão, de estresse, com muita chuva. Então eles passaram por um ponto, não sabiam se passaram por alguns pontos quando estavam com o corpo, antes ou depois de desovar o corpo. Então agora a gente sim, conseguiu localizar o corpo justamente com o Ricardo, que seria o motorista do veículo, quem trouxe o veículo até aqui, ele nos deu alguns pontos de referência, a gente conseguiu chegar e descendo aqui, à beira da estrada, cerca de 10 metros da estrada, a gente localizou o corpo da vítima. Os irmãos foram presos em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. O inquérito será concluído em breve. Leonardo vai responder também por feminicídio. Demorou para encontrar, mas conseguimos a situação encontrar e devolver o corpo para a família dar o destino. É um alívio para a família, né, encerras aqui uma parte, a família vai poder enterrar a Maria Helena com dignidade.